E aí pessoal, voltamos aqui ó, estamos aqui na loja da Puma, série da BMW ó, tem 30% de desconto aqui, a loja tá ó, então, quanto que dá aqui, 32 dólares, isso, 28 dólares né, certo? 3x4, 12, 28 dólares a camiseta ó, 28 dólares, olha essa aqui ó, olha essa aqui, cê viu o Guto, cê liga essa aqui, essa calça aqui da Ferrari, qual tal, aí ó, outra aqui, com BMW no peito, 65 com desconto aqui ó, deixa eu ver, 65 dólares, Aí galera ó, galera que curte a calça de moletom da Ferrari ó, 65 dólares, aqui galera, calça de moletom ó, também 28 dólares ó, acho que pode ó, aí ó, bermuda ó, bermuda da Puma, BMW ó, bermuda de moletom, super gostosa, Ó, ó, jaqueta ó, jaqueta de moletom, 130 dólares, menos 30% de desconto, quanto seria aí no Brasil? Aí galera ó, ó, olha essa aqui ó, tá 110, essa aqui ó, ó, bonezinho, bonezinho, vamos ver o preço dele, 30 dólares, então com 9 dólares de desconto, certo? Fica 21 dólares ó, lembrando galera, que tem aí o 6.39% mais o frete tá? A gente aceita depósito bancário, só trabalho com depósito bancário, mando pra você ó, essa aí quanto? Tava 150, vai pra 105. Ó, com vermelho ali também, essa aqui também é bonita hein, essa aqui ó, 90 ó, da Ferrari ó, 90 com 30% de desconto, 18 dólares, certo? Não? Não, mais, 25, 25 dólares de desconto. Ali ó, aquela jaqueta ali ó, aquela ali é bonita também hein meu, a vermelha, ó o boné ó, o boné da Ferrari, beleza galera ó, olha o moletom esse preto, que bonito, bonito, bonito preto né, com, aí, original da Ferrari tá pessoal, aqui tudo original tá bom? Estamos na loja da Puma ó, a mochila, a mochila eu não lembro quanto que sai, mas ela tem desconto também. Essa aí é louca hein, ó, essa aí se eu fosse, você levava hein mano? Pô, já botava ela até agora cara, lindona demais mano, já comprava o kit, o boné e a, o boné e a blusa. Aí galera, a loja inteira da Puma tá com desconto ó, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Aí pessoal ó, da Tome ó, 32,50. Aí ó, essa aqui é feminina, a malha feminina tá, 32,50, sai cada uma. Vamos lá no masculino. Vamos lá no masculino. Dá um de gris boné lá. Nossa, os bonés, um mais top que o outro. E olha a da Calvin Klein da... Olha lá a pola, olha aqui tá, achou aqui ó. É, parece que fica tudo, né? É, quase igual a minha, só que vem escrito. Só que essa aqui vem escrito Tome aqui do lado ó. Olha essa branca que top, qual o valor dela, olha aí. Eu sei que tá com 40%, mas olha o valor. São 60 dólares, é o valor que eu paguei na minha. Aí galera ó, essa aqui é a prova d'água, a prova d'água é a prova de vento. Aí ó, a minha é igual a essa aqui ó. Aqui ó, Water Stop. Ó galera, chinelo da Tome, pessoal ó. 40%, 34,50. 20 dólares ó. Chinelo da Tome. Aí galera ó, jaqueta ó, quase igual a minha, essa aqui ó. Praticamente a mesma coisa que a minha. Aham, aí ó, os bonés ó. 40% os bonés. Ó esse branco, que da hora. Quanto tá, 30 com 40%, 30 dólares com 40%, 17 dólares ó, cada boné da Tome galera ó. Galera quiser, a gente embala um monte de boné numa caixinha assim ó. Ó o frete fica mais barato. 20 dias, cheguei em São Paulo tá. Aí ó, essa calça de tactel da Tome ó. Aí ó, outra jaqueta ó. Muito louca essa aqui também né. Aqui na Tome não falta jaqueta. Aqui ó, 130 com 40%. Apolo mesma coisa. Apolo com 40%, ó. 60. 60 dólares. Se fosse 50%, ficava 30. 40 dólares Apolo, ó. Aí essa aqui que bonita ó. Ó. 60 dólares também com 40% de desconto. Ó, outra blusa ó. Uma blusa mais esporte ó. Eu gostei dessa aqui ó. Cadê? Essa aqui ó. Nossa, essa aqui é show de bola hein. Ó. Com 40%. Ó que linda essa aqui. Olha essa aqui, que top Guto. Com 40% também ó. Ó a Tome esporte ó. Não, se ele 70%. Não, vê se é o... Não. Não, não é possível. Que é esse valor aqui. Não, não tá 70% isso aqui de desconto. Não é possível. Cadê o cara que trabalha? Fala o de verdinho. Aqui ó. Ei, excuse me. That price. Plus 70% In the... In the... In the price tag. Um, a denim shirt. Hiro. O que é o real price? Uh, regular. Oh, então, vai ser 70% off. E esse... nesse preço aqui? Sim, é R$64,99, então você vai dar 70% de isso. E esse? Sim, esse também. Então, eu vou dar 70% nesse preço, certo? Sim. Ok. É isso? É isso. Eu aprecio, obrigado. Não tem problema. Guto, cara, 70% de desconto, brother. É, né? Cara, quanto que sai então a jaqueta? Que graça. Não, de graça não sai, mas... Ali é o sale. Beleza, galera? Eu vou até parar os vídeos aqui, que eu me interessei isso aqui, viu? O que interessou. Cara, e essas polos aqui também? Guto, vê aqui se essas polos também estão com 70%. Vai pra... Nossa, vai pra de graça. 30, vai pra... 60 dólares. 20 dólares, 20 e pouco. 20, 20 dólares cada polo? É. Aí, galera, 20 dólares cada polo da Tommy. Galera, depois a gente volta ali da Armani ali, beleza? Galera, ó, se liga. Ó, qualquer boné desse aqui, ó, qualquer um, ó, 15 dólares. 15, né? se liga. Caramba, cadê o preço? Ó, 26,50. 40% off, ó. Então, 26,50 menos 40%. qualquer boné desse aqui, ó. Não, 15, né? É, 15. É pra 15 dólares cada boné. Ó, outra coisa que tá barato aqui também na Tommy. Se liga, galera. Aqui, ó. Ó, as malhazinhas femininas, ó. 13 dólares, ó. Malha super gostosa, feminina, ó. Ó. Várias cores, ó. 13 dólares. Aí, ó. Super barato. Ah, que mais que tava barato aqui que eu esqueci de mostrar? A jaqueta lá, 40 dólares. Ah, não, a jaqueta 40 dólares eu mostrei. Ó, essa aqui, ó. 60 dólares, ó. Tipo de jaqueta de parca, sabe? Tipo, bem quente mesmo. E aquela lá que a gente viu de 40 dólares, você viu como tava quente? Como ela é quentinha por dentro? Pesada, né? Nossa, super pesada, cara. É, muito desconto. 70% naquele lá, galera. Tava. Ó, mostrar as polos básicas. Vamos ali mostrar a polo básica, vai. Cueca tá com 50% de desconto. Ó, polo básica, galera. Ó, essas aqui, tudo com 40%. Então, ó, 55 dólares menos 40. 30 e poucos dólares. 30 e poucos dólares. 34 dólares, ó. Aí, ó, as polos básicas, ó. Quanto tá? 40% e isso aí. 34 dólares cada. Eles têm vários modelos, ó. Modelo aqui bonito demais, ó. A cor dos Estados Unidos e tal. Aí, ó, os modelos novos, ó. Isso aqui é as cores novas. Camiseta, camiseta estampada da Tommy. Vamos ver. Com 40% também. 30 dólares vai pra 20 dólares, né? É isso mesmo? 20 dólares não menos. Galera, faz a conta aí que eu sou ruim de conta, hein, meu? Beleza, galera? Aí, as jaquetes que eu tinha mostrado, ó. 60 dólares, ó. Essa aqui é a prova de vento e a prova de água. Então, ela é impermeável e vento também, ela isola. É quase igual a essa que eu tô usando, ó. Essa minha é Tommy também, ó. Por dentro dela, como é, ó. Mesmo material, ó. E por fora, mesma coisa. Mesmo material, ó. A minha. Só que a minha não tem o Tommy escrito aqui. Só tem isso aqui e o Tommy escrito na gola ali, ó. A minha é tipo essa aqui, só que sem o 60 dólares. Só o valor que eu paguei. Ó, as bermudas de praia. Caramba, os caras tão fedidos aqui, os indianinhos aqui, viu, meu? Nossa, a bermuda aqui, show de bola. Olha o tecido dela, nossa. Aqui é tipo tacté, ó. A bermuda de surf mesmo, essa aqui, ó. Nossa, amarela, linda demais, né? Galera, tudo isso aí eu envio pro Brasil, tá? E o Guto, ele veio comprar pra ele hoje, mas ele veio comprar também uma jaqueta pra um cliente aí. Ó, as malhazinhas, ó. malhazinha masculina, com 50%, ó. Então, 65 dividido por 2, certo? 30 e 2,50. Malhazinha. I'm fine. Não, we are set. Thank you. Thank you. Vai levar? Pô, vai levar a coca da Tommy, cara? É ruim. Você não levou da, não leva da Lacoste, pô, a gente não vai na loja da Lacoste? Já comprei aquele pacote da Lacoste. Ó, então demorou. Então vamos, ó, pega a fila aqui, vamos pegar a fila. E quanto será que tá as mochilas ali? Vai, chega aí, pega a fila, vem. Tem a carteira, guarda-chuva, ó, que legal, sombrinha da Tommy, cara. Ó, tá com 40%, ó. Qual? Vai ser quanto? A cuarca. 15 dólares. Tem 3 ou 2? Essa mesma coisa? Não, aqui é outro tecido, não só o tecido. Tem tecido geladão, tá ali, ó. Ó lá, galera, ó, as bolsas lá. Quanto será que tá? Qual falcezão? Galera, daqui a pouco eu volto, beleza? A gente vai ainda na, a gente vai na, Lacoste, na Armani, tá bom? Daqui a pouco eu tô de volta. Tá bom?